O TOR é seguro? Consigo estar anônimo? A resposta é Não existe anonimização 100%, ou seja, infalível Vai depender da merda que você fez Se você só é um cara que está falando mal do Alexandre de Moraes Eu acredito que Alexandre de Moraes não tem o know-how De movimentar toda uma máquina complexa que eu vou explicar aqui Para pegar você Mas se você é dono de uma das maiores redes de tráfico do mundo Bom tráfico de drogas Eu acredito que aí talvez você vai ter que repensar Ou você dá uma parte de tudo que você consegue para o governo Para ele te deixar livre Ou você está bem fodido Afinal o governo só quer a parte dele Então o Snowden de repente ele vira e fala Ah, tive que traduzir esse treco do alemão Esse aqui é bacana O Snowden ele traz então uma ideia de que o TOR é legal Porque se você olhar bem Deixa eu acertar minhas referências aqui Se você olhar bem A nossa amiga Cia Ela não precisa só de um ambiente De mensagens criptografados Para troca de informações Dos seus agentes em campo Ela precisa que também tenha um volume muito grande De mensagens Para ficar muito mais difícil Eu descobrir realmente Qual é a mensagem do agente Qual é a mensagem de uma pessoa comum Porque eu quero só a do agente Então É natural que vai ficar um pouco difícil Você localizar se o volume é muito grande De dados Só que tem gente falando Olha só Em janeiro o usuário anônimo Da plataforma Reddit Utilizou então informações Das agências Caso Olha só que interessante Brasil No esquema Brasil, Alemanha, Estados Unidos E Reino Unido Estavam operando Grandes data centers de servidores Para Como eu traduzi do alemão Desarmonizar Desarmonizar Desanonimizar Usuários Tá Então Estavam implantando Uma quantidade absurda De servidores Estados Unidos Brasil, Alemanha e Reino Unido E controlando Esses nós Para Desanonimizar Pessoas Dentro da rede Tor Um grande risco Inclusive Para a agência De três letras Tá A CIA também Isso é um grande problema Até para a CIA Beleza Bom É Pera aí galera Eu sono Cara Acho que semana passada Eu passei tanto tempo Sem dormir direito Mas vamos lá É Naturalmente É É muito difícil Você fazer isso Porque nós temos Uma quantidade Absurda De relays Tá Se você Pesquisar Os relays Do mundo inteiro Cara Você vai ver que É um Número Muito elevado De relays Esses relays Eles são Como eu posso dizer Federados Tá Então quer dizer que Eles estão dentro Da rede ONI Ou um nó Como um nó relê E Ele é passagem E ele pode ser Entrada Um relê de entrada Pode ser um relê de saída Ou um relê intermediário No meu livro Hacker Eu tenho mais detalhes Sobre isso Certo E Então quer dizer que Do nada Esses Países Começaram a colocar Um número Absurdo De servidores Para a rede Onion Mas Trago um risco Aqui Para a rede Onion Aí eu achei Um risco Real O número De Servidores Relays Que estão hoje Na rede Onion Eles já Não são mais Pessoas comuns Como eu Você entusiasta Há 10 15 anos Atrás Há 10 anos Atrás Na época Do Snowden Você tinha Naturalmente Um número Significativo De pessoas Comuns Servindo a rede Onion Tá O que Transformava a rede Onion Em algo muito ruim Muito instável Mas algo Muito mais Anônimo Que hoje Hoje nós estamos Vendo Um profissionalismo Desses servidores E que estão Em data Centers E data Centers São facilmente É facilmente Controlado Tá Então junto Uma arquitetura De sistemas Federados De nós Federados Dentro Dentro de Datacenters Controláveis Agora Vem o risco Real Tá Que causou Atenção Parecia Outro rumor Que naturalmente Né Tava Suposta Operação Libetland Tá Parecia Mais uma Ideia De brasileirinho Que tava revoltadinho Com o Xandão Não 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 Isso aqui Não tem a ver Com o Xandão Não Tá O Brasil Ele é interessante Porque o Brasil Embora Ele é Uma Bosta Ele é Uma Bosta Que nem fede Nem cheira Na visão Dos americanos É Brasil Sacaneando Porra Cara Os caras Quem iria Desconfiar De um Relê No Brasil É O Brasil Lá no Cantão É Cara Então Alguns Países Já estão Sendo Utilizados Por quê Se você Pesquisar Aqui Você vai Ver que 30% 29% Dos Relês Estão Na Rede Do Alemanha Por isso Que Aqui Tá Dizendo Os Alemães Estão Tão Preocupados Tá Os Alemães Estão Tão Preocupados Com Isso Aqui Tá E Tá Falando Bastante Sobre Essa Questão 30% Dos Nós Estão Na Alemanha 20% Eu tô Arredondando Tá Estados Unidos 66% Dos Nós Estão Nos Países Do Tratado Dos Cinco Olhos Tá O Tratado Dos Cinco Olhos É um Tratado Que troca Dados De Usuário De Uma Forma Mais Rápida Tá Nas Redes Computadoras Então Se você Cometer um Crime Dentro De Um País Dos Cinco Olhos Isso é Um Crime Contra Um País Dos Cinco Olhos Eles Conseguem Troca De Informação Muito Rápido Sobre Você Conseguem Te Localizar De Uma Forma Muito Rápida 66% Dos Servidores Da Rede Ônion Dos Relês Da Rede Ônion Hoje Estão Dentro Da Rede Desculpa Dentro Dos Países Dos Cinco Olhos Com Destaque Com Destaque Ali Naturalmente Para os Estados Unidos Naturalmente Canadá Também Tá Vindo Bastante Então Legal Tá Aí Mostra Eu acho Massa Isso Eles Pegam E colocam Que o Anonimato É a base De um Crime Então Antes do Anonimato Nunca existiu Crime Ou seja Pessoas Que não são Anônimas Nunca Cometeram Crimes Só os Anônimos Cometem Crimes E a Busca do Anonimato É para Cometer Crime Eu acho Massa Do jeito Que eles Põem Essa Questão Que eu Acho Que não É Real Do que Se fosse Assim Os Crimes Não Seriam Como São Hoje Qualquer Pessoa Pode Cometer Um Crime Se tiver Um Poder Político For Visível Não Acontece Nada Vamos Dar Uma Olhada O que o Filho Do Lula Fez Recentemente Sentou A Porrada Na Mulher Não Foi Sem Dói Sem Piedade Não Foi Cadê O Crime Já Foi Inocentado O Anonimato Galera Ele não é procurado Para cometer Crime Ok Tranquilo Crime é o crime Anonimato É o Anonimato Beleza Bem atento Com relação a isso Agências De aplicação Da lei Minam O Anonimato Na Rede Tor Cara Para isso Acontecer Nós temos Uma quantidade Absurda De nós Tá Nós temos Uma quantidade Absurda De nós Vocês não fazem ideia Para isso Acontecer Seria Hoje Visível Daria para Perceber Ou seja Eles teriam Hoje Que colocar Todo ano Algumas Centenas De servidores De forma Pausada Devagarzinho Para manter Um crescimento Porque se Um crescimento Fosse muito Bruto Do número De servidores Seria visível Mas Quem disse Que isso Não vem acontecendo Nos últimos 11 anos Eu acredito Que vem Tá Eu acredito Que vem Principalmente Se você Olhar Top 10 Países Por Relays De usuários Ok Então vamos lá Olha só As conexões De clientes Pelos Relays Estados Unidos Alemanha Coreia Olha o Brasil Entrando Que vergonha O Brasil Precisar Disso O brasileiro Precisar Disso Que vergonha 2% Agora se você Olhar Isso aqui Que assusta Quer ver Cara isso aqui Me chamou atenção Cara O número De Desses clientes Usando Esses Relays Mas usando Uma bridge Privada Fechada Eu posso ter Hoje Serviços De ponte Para redtor Tá E são Privados E ali Então Eu ingresso Na redtor De uma forma Mais anônima Eu não me exponho Eu não estou Eu Da rede Da minha casa Né Usando Meu provedor De SP local Indo Para a rede Ônial Eu posso utilizar Uma bridge Dessa E olha só Os russos Cara Rússia Irã Cara Me assusta Sabe por que O Brasil Tá se aliando Com esses dois Ou seja Tão Fudido Pra caralho Ninguém É santo Aqui nessa lista Ninguém Aqui É santo Nessa lista Tá Mano Mas isso Aí Me assusta Cara Caracas Olha só Cara É Possível Eventos De censura Cara Tá Isso aqui É feito Antes Do xandão Só pode ser Público da Coreia Finlândia Você vê Galera saindo Aí Nos servidores Da Finlândia No caso De VPN Finlândia Não é lá Grandes coisas Não Meu amigo China Barbados Aí Complicado Você pode Naturalmente Procurar sobre Métricas Com Tor E dar uma boa Navegada Na rede Tor Só que A quantidade De Servidores Que existem Hoje Cara É meio complicado Ver esse gráfico Aqui Tá Muito complicado Ver esse gráfico Se você olhar A quantidade De servidores Que eles tem É absurda Então Pra você Fazer Essa Indissecção Tem que ser Aos poucos O que é o Pior Dos tipos É o cálculo Do tempo Eles não Precisam Saber Eles não Precisam Saber O que você Tá trafegando Eles precisam De saber Pelo tempo As conexões Que foram Realizadas Entre alguns Relês E aí Teoricamente Eles saberiam Pra onde Você tá indo Por que? O nó De saída Sabe Pra onde vai Mas não sabe De onde veio O nó De entrada Sabe De onde veio Mas não sabe Pra onde vai E os intermediários Garantem Que o nó Da ponta De saída Naturalmente Não seja Linkado Ao nó De entrada Tá Só que Se eu consigo Pegar os tempos Que passaram E os tamanhos Dos dados Criptografados Eu saberia Dizer Mais ou menos Aonde que um alvo Tá indo Mas aí Eu te falei Tem que Você tem que Fazer uma merda Muito grande Pra você Chamar a atenção Da agência De três letras Pra te monitorar Esse ponto Cara Não é assim Tá Mas Cara Meu Aí tá falando aqui Sobre A questão De um cara Que foi preso Por pedofilia Eu acho interessante Que esses caras Eles pegam Dez anos Né Dez anos Dez anos Eles são colocados Numa cela Especial Ainda Dez anos Lá Na Europa E um hacker Pega prisão Perpétua Não sei se vocês sabem Hackers podem pegar Prisão Perpétua Mas um estuprador Não Você vê que o governo Tá cagando Pra essa questão De segurança Segurança Pública Eles estão interessados Em defender eles Mesmo E aí tem uns caras Que ficam aí defendendo Político De estimação Né Seu Lula Seu Bolsonaro Né Pensa assim Pensa assim Eles estão cagando Cara Se não as leis Dava prisão Perpétua No estuprador Filha da puta De criança Ok Mas não daria um perpétuo No hacker Mano Tá Mas é Infelizmente Essa é a história Tá E aí ele vai falar Sobre Ataque Agora É real Então Já Os cientistas Já comprovam A possibilidade De fazer Essa correlação De entrada E saída Pelos tempos E saber Mais ou menos Pra onde você Tá indo Porque Hoje O número De servidores Desses países Que são controlados É um número Muito grande Tá E a rede Tor Não é mais Saudável Para o mundo Hacker E é isso aí Pra mim A rede Não é mais Segura Tá A rede Não é mais Segura Jamais Colocaria um Serviço Na rede Tor Na rede Ônion Seria descoberto Sim O caminho É uma rede 2P Só que a rede 2P Ele é Pra caras É Um pouco Mais de Experiência Tá É que é mais Máquina É pior Na questão De desempenho Aí 2P Aí 2P Tinha que evoluir Um pouco Mais Primeira coisa É tirar Porcaria Do Java Java Só serve Para uma coisa Jogar No lixo E olha que eu Programei 12 anos Em Java Eu sei Que eu estou Falando Não é brincadeira Não Pra mim Java É lixo Tá Dá pra se fazer Coisa melhor Com uma linguagem Mais enxuta Mete um C Um C++ Pra começo De conversa Tá Bom A rede 2P Também tem que Deixar desse negócio De instalar aquele Ambiente Todo complexo A rede 2P Tem que simplificar Para o usuário Comum Tem que simplificar Mesmo Hoje a rede 2P Tem uma falha Que ela é De nerd Para nerd Basicamente isso E no mundo Inclusive do Hacktivismo E tudo mais Você tem que Trazer o público Parte Tem esse Esquema De trazer o público Pro mundo Activista E pra luta Uma causa É esse canal Que você está assistindo Entenderam? Tem que trazer A galera Pra causa E seria muito Difícil Você fazer isso Numa rede 2P Numa rede 2P Numa rede 2P Já é difícil É só um Torbrowser Idiota Ok? E o cara Já está dentro Quanto mais Numa rede 2P Então eu vejo Que a rede 2P Que seria uma solução Ela Ela pecou Na escolha Das tecnologias E pecou Numa abordagem Muito nerd Que não traz Um galerão E esse galerão Ele É necessário Hoje Pros movimentos Hacktivistas E esse é O A minha chateação Com a rede E 2P Ok? Não é nem tanto Desempenho ruim Não Tá? Forte concentração De data centers Aquilo que eu falei Tá? E tem métodos Hoje Promissores Pra investigação Já está ocorrendo Já ocorre prisões Tá? Ó Ó Os ativistas Da rede Não acusam As autoridades De tentar expor Criminosos Na dark web Mas A possibilidade Técnica De realizar Análise De time De entrada Time De saída Para as agências Policiais Alemãs Né? Processam Crimes Graves Mas também Para Regi... É... Processam Contra a gíngua Mas também Para perseguição De jornalistas Tá? Tá acontecendo Uma perseguição De jornalistas Lá Usando Essa técnica Usando Essa técnica Tá? E... E hoje O Tor Por exemplo Essa questão Que eu acabei De falar E a I2P Pra mim Não vai Do jeito Que tal Oferecer um risco Pra rede Tor Na captura De clientes Porque a rede Tor Ela tem que ser Bem Fácil Pro usuário Comum Entrar Tá? A rede 2P Não consegue Então Tipo assim A imprensa Precisa De noticiar Coisas Que estão acontecendo Crimes Corrupção Assassinatos Feitos Por governo E os governos Não vão deixar Essas coisas Serem expostas Então o governo Vai atuar Firmemente Pra destruir Naturalmente E aí Só que você tem Hoje uma rede Tor Que não é segura Você tem uma rede 2P Que não traz o povo Estão entendendo O problema É hora De mudar Isso Cara Eu nem sei Talvez Seria interessante Fazer uma limpa Nesses servidores Aí Cara Sério mesmo Se for Servidor de data center Dropa Tá? Aí vai ficar Muito Muito mais difícil Tá? Fica muito fácil Você Ou pra um governo Chegar Clusterizar um data center E socar tudo No data center É muito mais difícil Um governo Pegar Milhares de nós Espalhados Com Internet Home Caso Home Tá? O IP dado Pra home É diferente Dos IPs dados Pra data center Daria pra perceber Isso Tá? Entenderam? Seria muito difícil Muito difícil Muito difícil mesmo Sério mesmo Até mais Tchau